E aí galerinha no canal, Adanko, mais um Movisete, Movisete aí de Mustafar, Mustafar ali Eu durmo aqui, Mustafar dorme ali, piadinha aí Meio engraçada né, não tão, tão mais É rapidinho aí, Movisete aí, Mustafar ali Espero aí que vocês tenham gostando aí dos vídeos, dos calls aí, dos Movisete galera Tá Obrigado 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 Gravar vídeo num dia de jogo do Brasil galera, muito, é bastante complicado Bastante barulheiro aí de fogos aí, gente gritando e tal Mas tudo bem Amém 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 É isso aí galera, esse foi o moveset aí, o Mustafar Ali, espero que vocês tenham gostado. Esse moveset que eu criei, é bem simples aí, bem simples não, é meio complicado, mas no próximo vídeo deixe um comentário aí, que eu posso estar mostrando aí como criar esse moveset aqui galera, do Mustafar ali, invertido, inversão, 450, tá galera, e é isso.